Fala gurizada, beleza? Então, sou o Paulo de Caxias do Sul, R.E.S. Queria dizer que eu aprendi muita coisa nesse workshop, cara. Talvez a mais importante é não ter preconceito, sabe? Desde estudo, porque eu caí de cabeça nesse workshop. Eu sou muito cético e tava procurando muita coisa na internet sobre como estudar música. Não a parte de business, mas estudar música mesmo. E uma amiga acabou me marcando num workshop e tal. E eu, pé atrás, como sempre, falei, não, os caras vão tentar me vender alguma coisa. Não pode ser algo importante de graça, né? Aí eu escrevi e tal, sem dar muita moral. E, cara, daí os grupos começaram a mandar e-mail, vejam vídeos no canal e tal. Falei, bom, vou dar uma olhada, cara. Vou dar uma olhada. Aí eu olhei, cara. Um vídeo chamou atenção, outro outro, pá. Brilhou, né? Eu tava num momento bem desmotivado com o meu serviço, assim. Todo dia antes do serviço eu olhava um dos vídeos dos guris, assim, pra me dar um gás. Ficar pensando no que eu vou fazer com a minha banda. Me dava um gás. Foi, cara. Aí chegou os workshops e, cara, foi detonador, velho. As aulas com conteúdo que, às vezes, é algo simples, cara. Que tu não pensa, que tu não dá valor pra algumas coisas, assim, que é muito importante. E aí começa a cair a ficha. E aí veio a entrevista do Maneva, cara. Pá, velho. Aquilo ali caiu como uma louva. Eu tava pra largar o meu serviço. Eu vou focar na minha música, é isso e aquilo, e blá, blá, blá. E, velho. A entrevista com o Maneva me fez ver que eu preciso do meu serviço. Preciso do meu serviço até a minha música começar a render. Isso vai... Não é agora. Vai precisar de trabalho. Eu vou precisar de dinheiro pra investir nesse trabalho. Então, aquilo ali foi, talvez, o que mais me marcou, sabe? Além do conteúdo, essa experiência de outros músicos. Depois, né? Entrevista do cara do Super Bomba. Eu fui olhar as outras entrevistas do cara do NX Zero. O Ivo Mozart, que me fez ver, cara, que eu tenho que parar com esse preconceito de um tipo de música. Outro tipo de música. Ele é um cara que eu nunca tinha ouvido e já tinha preconceito. E eu vi que a história do cara é bem parecida com a minha e aquilo ali me quebrou um tabu enorme. Então, acho que eu deixo de lição isso aí, cara. O workshop abriu totalmente as portas de novo pra mim, pra música. Eu tô gravando esse vídeo graças ao workshop. Eu, apesar de ser o frontman da minha banda, eu nunca gostei de me expor. Nunca tinha gravado um vídeo, nem tocando um violãozinho, nem nada. E isso que eu aprendi também no workshop, é fazer a parte visual da coisa. Então, serviu de muitas lições. Tô fazendo vídeo, se eu não... Não é pra ganhar a promoção, se eu ganhar, ótimo, maravilha. Porque vai me ajudar pra caramba, mas é mais pra fortalecer o canal, fortalecer a cena, mostrar a cara e ver que tamo tudo junto. Valeu, Igor Isaac.